Música Índia se estabelece na Embaixada e Timor-Leste e a Tempo Barak. Vice-ministra do assunto ASEAN Milena Ranzel Hateten, Primeiro-ministro de Índia, a atual assunto, vai ter participado em Simeira entre a nação ASEAN e a Zakatá. Sim, nós, 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 nós acompanhamos a minha Primeira-Ministro, S. Exª Primeira-Ministro, Kerala Xanana Guzmão, quando participa em Jakarta, Simeira, Lyubá, e a Simeira entre a nação ASEAN-Sira e a Hamutuko Índia, também Índia, parceiros de diálogo ASEAN-Nian, e Hanabakeras, Primeiro-Ministro Índia, e o Primeiro-Ministro Nodi expressa que era a líder ASEAN-Sira, até que a Timor-Leste se saia nesse país de NB, que era a cara mais loca ser a Embaixada, e a Timor-Leste e a Tempo Barak nilaram. Então, nós acompanhamos, e a raciamos sempre a plano, a cara que é a Embaixada, e a Índia. E a Tempo Barak, o Governo Timor-Leste se estabelece a MOSS, a Embaixada e a Índia, no NEB, Lehamet, em Liutam, cooperação entre a nação Rua. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Jemen.